Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje na série Santos e Beatos da Família Vicentina, nós iremos falar da bem-aventurada Marta Vietzka, celebrada pela igreja a 30 de maio. Você já conhece? Marta Ana nasceu a 12 de janeiro de 1874 em Nove Vietzky, Polônia, da nobre e distinta família de Vietzka. Embora sua família vivesse em um ambiente predominantemente protestante, Marta foi educada na fé católica e aprendeu de sua mãe o amor a Deus e o desejo de conhecê-lo, bem como o interesse pela biografia dos santos. Quando aos 15 anos decidiu se consagrar ao Senhor, não hesitou em escolher a Companhia das Filhas de Caridade, fundada por São Vicente de Paulo. Embora com uma boa impressão da jovem, a irmã responsável pelo convento lhe pediu que esperasse um pouco, dois anos na verdade, devido a sua inexperiência e ao fato de que a casa de formação das irmãs já não comportava um maior número de irmãs. Marta, embora insatisfeita com aquela angustiante espera, teve mais tempo para discernir com maior clareza o chamado que o Senhor lhe havia feito. Tomou conhecimento de que também sua amiga Mônica Guidaniets, apenas dois anos mais velha, desejava tornar-se filha da caridade, mas também a esta foi pedido que aguardasse um pouco, visto que a casa de formação não dispunha de espaço para receber novas irmãs. Unidas pelo mesmo ideal de consagração ao Senhor e aos pobres, as duas amigas dirigiram-se à casa provincial de Cracóvia e conseguiram ser acolhidas na casa de formação daquela província. Superado os primeiros obstáculos, as duas jovens partiram, enfrentando uma penosa viagem de dois dias. Era o dia 25 de abril de 1892. Marta tinha apenas 18 anos e sua amiga Mônica, 20. Percebe-se aqui que as mesmas não tomaram os primeiros obstáculos como motivo de desistência pela vontade de Deus em suas vidas. No dia seguinte, iniciaram o postulantado e, três meses depois, na casa de formação. No dia 21 de abril de 1893, foram enviadas em missão. A primeira destinação de irmã Marta foi o grande hospital de Leópole, que tinha por volta de mil enfermos e onde trabalhavam 50 irmãs, com as quais a jovem irmã Marta muito aprendeu, particularmente no tocante, as técnicas de cuidado aos doentes. No ano seguinte, Marta foi enviada a Potaitse. O número de enfermos era bem menor, aproximadamente 60, mas, em compensação, era bem reduzido o número de irmãs, apenas seis. Necessitava-se não apenas de competência profissional, mas também de um espírito de iniciativa. De fato, naquele hospital, ainda em construção, havia muito a organizar. Irmã Marta não decepcionou a confiança de seus superiores, de suas irmãs de comunidade, nem dos doentes. Sua paciência, mansidão, bondade e alegria, sentimentos próprios de uma pessoa realizada, em sua opção pela caridade, eram como um bálsamo que suavizava a dor, alimentava a esperança, apontava caminhos, restituía a vida. Aqui nós vemos uma vocação doada, entregue pelo próximo, que gera frutos e que gera vida na vida do outro. A terceira destinação de irmã Marta Vietzka foi o hospital de Bórnia, onde cinco irmãs cuidavam de mais ou menos 55 pacientes. No ano de 1902, irmã Marta Vietzka chegou a Chinetém, seu quarto e último campo de apostolado. Foi-lhe confiado o departamento dos infectados, onde se mostrou capaz de conservar a caridade diligente, a dedicação operosa, o mesmo profissionalismo criterioso e a extraordinária habilidade para se relacionar suavemente com os doentes, sobretudo com os mais fragilizados. No mês de maio de 1904, chegou ao hospital uma mulher acometida por uma doença gravíssima e altamente contagiosa, da qual dificilmente alguém conseguiria se salvar. Contudo, a mulher se restabeleceu e tornou para sua casa. Era preciso, porém, desinfetar o ambiente e tudo o que havia entrado em contato com a enferma. Tal encargo foi confiado ao porteiro do hospital. Ao saber dessa ordem de risco e dos riscos de contaminação que ela trazia, o rapaz entrou em grande desespero e pôs-se a chorar, pensando no futuro da sua jovem esposa e de seu filho, ainda pequenino. Irmã Marta, deixando o sofrimento do outro comover-lhe as entranhas do coração, ofereceu-se para a execução da tarefa. Foi e realizou todo o serviço. Passou-se apenas alguns dias e a boa irmã começou a sentir a diminuição de sua saúde. Esgotada pelo cansaço, mas sempre conservando sua encantadora serenidade, em pouco tempo já não podia sair do leito. No dia 30 de maio de 1904, veio a falecer. Foi beatificada no dia 24 de maio de 2008. Irmã Marta não mediu esforços para entregar a sua vida pelo próximo, assim como Cristo, que também doou por nós a sua própria vida. Peçamos a Deus e a intercessão da Beata Marta Vietzka, para que também sejamos sempre disponíveis a nos doar a serviço do outro, sobretudo dos pobres e dos enfermos. Bem-aventurada Marta Vietzka, rogai por nós.